E diz que eu sou um erro, mas quer erra todo dia Bom dia, bom dia, em homem você senta, em homem não se confia Bom dia, bom dia, tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre, a sua espera pra lhe oferecer prazer Negotiar, toma Olá, bom dia, bom dia E diz que eu sou um erro, mas quer erra todo dia Bom dia, bom dia, em homem você senta, em homem não se confia Bom dia, bom dia, tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senta, senta, senta safadinha, porque nós de patrocínio é o chique da putaria Transcrição e Legendas Pedro Negri